Música Meu nome é Lucas Paiva, eu tenho 36 anos de idade, nascido e criado na cidade de Leos. Tenho um filho de 7 anos e meio, estou no meu segundo mandato e moro na Avenida Vereador Marcos Paiva. Me candidatei a vereador porque meu pai foi vereador por dois mandatos, acompanhei os dois mandatos dele, gostei de fazer política, aprendi a fazer política junto com ele. E ele deixou um legado e eu aproveitei o legado que ele deixou para continuar seguindo a mesma linha que ele seguia, que era brigando por o Leos Melhor. Hoje estou presidente da Câmara do Poder Legislativo de Leos, acho que é uma extrema responsabilidade você exercer esse cargo hoje, é o segundo maior poder do município. Quero pedir um muito obrigado aos 18 vereadores que acreditaram em mim, acreditaram em um trabalho decente, um trabalho honesto. Quero agradecer a mesa na pessoa do vice-presidente Gil Gomes, do primeiro secretário, vereador Macrise, do segundo secretário, o pastor Matos, que estão fazendo um trabalho diferenciado e estão me ajudando bastante a construir uma relação com os colegas, uma relação dentro da casa. Acho muito importante isso. Nós estamos hoje tentando mudar a Câmara para melhor, o portal da transparência, um diálogo com a imprensa, fazer uma Câmara com alegria, fazer uma Câmara participativa, fazer uma Câmara que o povo lheense volte a respeitar. Acho que ser vereador é importante, principalmente na cidade de Leos, porque nós podemos contribuir com a educação, com a saúde, com assistência social, com o esporte, junto com o executivo. Isso eu vejo que ser vereador é importante. Pretendo dialogar com a sociedade civil através das redes sociais, pretendo dialogar através do meu mandato, do meu gabinete, com a disposição dos meus assessores. Pretendo dialogar com a sociedade civil principalmente através das sessões que eu acho, às vezes, a sociedade civil muito missa. E eu gostaria que a sociedade civil aparecesse mais nas sessões e cobrasse mais do poder legislativo. Conheço o Instituto Nosso Ilhéus, conheço o projeto de olho na Câmara. Penso que o Instituto Nosso Ilhéus veio à Câmara para agregar com pessoas competentes. Socorro Mendonça conseguiu fazer do Instituto um Instituto de responsabilidade, um Instituto que fiscaliza a Câmara. A Câmara tem que ser fiscalizada. A gente aqui é fiscalizado e fiscalizamos o executivo. Eu acho que assim nós temos que avançar. Temos como avançar. Penso que o projeto de olho na Câmara, dos quatro anos que eu presenciei, achei muito importante, que faz parte do Instituto Nosso Ilhéus, esse projeto de olho na Câmara. Acho muito importante porque as gravações das sessões, vocês passam para o YouTube. E às vezes eu não tenho como puxar, vou no YouTube e peço e aparece a minha entrevista, o meu discurso. Acho importante também esse projeto de olho na Câmara, pelo fato de agora vocês poderem mostrar à população o porquê que o vereador está ocupando aquela cadeira. Um projeto, um requerimento, uma indicação, isso tudo vocês vão poder fazer. Pretendo ser lembrado daqui a quatro anos com o mandato de vereador, um vereador atuante, um vereador que trouxe para essa casa debates importantes para a nossa cidade, que trouxe emenda, que trouxe projetos de lei e que foi atendido pelo prefeito. Pretendo ser lembrado daqui a quatro anos com saudade. Tchau. Tchau.